Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vlog de produção aqui do canal. E hoje, meus amores, eu vou fazer uma produção maravilhosa e vai ter aula, gente! Chegou o momento tão esperado. Muitas meninas me pediram esse passo a passo, gente. Muitas meninas pediram para mim já faz anos, só que a pessoa aqui não teve muito tempo para estar produzindo pronta entrega, então eu não fiz. E como eu não tinha recebido encomenda, eu fiquei na promessa de quando eu recebesse uma encomenda eu iria gravar aula. E chegou o momento. Vou produzir aqui uma capa de botijão modelo real. É isso mesmo, meninas, modelo real, gente! Vai ficar linda, maravilhosa! Eu vou estar usando aqui essas cores lindíssimas aqui, ó, que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Vou usar aqui, ó, o rosa antigo, espessura 6, cru, espessura 6 e essa cor maravilhosa aqui que é o verde bandeira. Vou utilizar aqui também pérolas de espessura 8mm e a minha etiqueta, gente. Vou pegar a etiquetinha para vocês verem. Prontinho! Já peguei a etiqueta que eu vou utilizar aqui nessa peça. Gente, olha que etiqueta mais maravilhosa! Essa etiqueta aqui é lá da U Design Laser. Gente, eles fazem etiquetas maravilhosas! Olha a grossura dessa etiqueta, gente! Bem firme, não vai arrebentar quando você amarrar aí, ó, na sua peça, tá? Porque ela é bem grossinha e fica perfeita. E olha que cor e que modelo mais lindo! Ai, Valente, eu não gostei desse modelo. Não se preocupe! Lá eles têm uma variedade enorme de modelos para vocês. Então, vocês podem estar escolhendo de acordo com o gosto de vocês. E a cor também, tá? Eles fazem várias cores. Essa daqui é uma cor linda, gente. Eu não sei falar para vocês o nome, tá? Mas, se vocês gostarem aqui dessa cor, printa aí, ó, e manda lá para Milena. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição. Milena, eu quero etiqueta nessa cor, porém eu quero outro modelo. Quais são os modelos que você tem? Eu vi lá no canal da Ivonete. Além de você fazer a sua etiqueta linda e maravilhosa, você ainda vai ganhar um super desconto por falar que viu aqui no canal, tá? Então, fica ligadinha aí, não esquece de falar para ela, senão vocês vão ganhar desconto, gente. Mas, meninas, bora lá então. Vou estar produzindo aqui essa capa de botijão maravilhosa. E eu vou deixar o link do meu novo canal, gente. Canalzinho somente de aula. Então, a partir de agora, vocês vão estar vendo aulas somente no outro canal. Aqui nesse canal vai ficar para vlog de produção com dicas e valores das peças. E daí, eu sempre vou deixar o link da aula, né, aqui na descrição do vídeo. Então, ó, vão lá no canal novo, gente. Se inscrevam lá. Não vai ter muitas aulas. Eu estou repostando lá naquele canal todas as videoaulas que tem nesse canal. Por quê? Porque eu vou deixar aquele canal só para videoaula. Então, tem muitas meninas que me pediram por quê. Devido a dificuldade que elas têm de achar aula, gente. Nem todo mundo tem facilidade de mexer no YouTube. As meninas que entendem, que sempre mexem, elas vão lá e procuram a pasta do playlist das videoaulas. Só que as meninas que não têm essa habilidade, elas vão olhar vídeo por vídeo. E como eu posto muito vlog de produção mais do que videoaula, então fica uma dificuldade muito grande para elas estarem encontrando. E foi por isso que eu tomei essa decisão de estar fazendo esse canal só de aula. Então, lá só vai ter aula, não vai ter nenhum vlog. Então, vocês vão procurar lá, vai se facilitar bastante. Mas, eu quero que vocês se inscrevam lá, gente. Dá uma força lá para mim poder estar colocando aquele canal mais em prática, né? É um canal novo. Porém, eu vou postar, como eu falei para vocês, todas as aulas, tá? Então, vai ter muita aula lá que está já nesse canal aqui. Mas, vão ficar todas lá. E eu vou postar, claro, as aulas novas também, né? Inclusive, a aula da capa de botijão, que já está gravadinha para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Se inscreva aqui também, se você ainda não é inscrito. Se inscreva lá no canal de aulas, se você gosta de aulas. E não esquece de curtir, compartilhar e comentar para subir o enganjamento aqui do canal. Assim, você ajuda a amiga aqui e recebe as notificações aí do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. Tanto nesse canal, quanto no outro. Então, bora lá? Vou fazer aqui... Na verdade, minha peça já está produzida. Só estou mostrando o material que eu utilizei. E eu vou mostrar a pecinha para vocês. Olha só, meus amores. Nossa produção prontinha aqui, gente. Que coisa mais linda que ficou. Ficou muito maravilhosa, perfeita. Olha só os detalhes dessa peça. Já eu vou abrir aqui e mostrar cada detalhe para vocês. Vou contar para vocês aqui quanto que eu usei de material, tá? Eu pesei somente o rosa antigo, gente, e o cru. Eu usei 300 gramas de rosa antigo. Tanto para fazer aqui as aplicações, como também para fazer todos os detalhes, tá? Dessa peça. E na parte cru, eu usei aproximadamente 600 gramas, tá? O verdinho eu não pesei, gente. Acabei esquecendo. Eu quero pesar com vocês para a gente ver aqui quanto que ficou pesando a nossa peça. Coloquei aqui, ó, uma tampinha, porque vocês sabem, né? Que essa pecinha é um pouco grande. Vamos ver quanto que ela ficou pesando aqui no total. Olha só, meninas. 843 gramas de pura lindeza aqui, gente. Que maravilha, né? Agora eu vou abrir essa peça para mostrar para vocês todos os detalhes. E no final do vídeo eu vou deixar fotos, tá? Passando. Porque agora é noite e o meu botijão fica numa parte bem escura lá da minha área de festa. Então, eu não vou gravar para vocês, mas eu vou deixar várias fotos que eu tirei durante o dia. Porque eu não tive tempo de gravar durante o dia. Vocês sabem que eu tenho loja, né? Então, eu só tenho umas horinhas na hora do almoço e de manhã cedo durante o dia. Então, eu só tirei fotos. Eu deixei para gravar o vlog agora à noite, tá? Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Olha só, meninas. Mostrando primeiro para vocês aqui a parte de trás. Olha só o acabamento dessa peça. Que lindo que ficou. Aqui, ó, eu fiz aqueles cordões para a gente estar amarrando. Olha, ensino bem certinho, tá gente? Como que faz. Ensino tudo lá na videoaula. Então, se você gostou dessa peça, já quer fazer, pode pintar a foto quando eu postar aqui no final a foto. Mostrar para a sua cliente. Se ela falar assim, eu quero desse modelo, você já vai poder estar fazendo, tá? E olha só, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha esses detalhes. Olha que lindo. Fica esse babado aqui. Muito bonito. E olha o detalhe, né? Tem aqui a correntinha, porém, ó, bem arrematadinho, bem bonitinho. E não fica aqui, ó, fechando, né? Porque se você fazer um cordão único aqui, vai ficar atrapalhando na hora de colocar a capa de botijão. Porque ela é aberta, ó. Posso fazer fechada? Pode, pode fazer fechada. É só não trabalhar carreira de ida e volta e só fazer carreiras sequenciais, né? E... Olha só. Daí, não vai precisar fazer esses cordão e nem esse acabamento aqui. Tá? Mas pode fazer a mesma quantidade de carreiras tudo aí, tá, gente? Olha só. Ó, o acabamento aqui também, ó. Ficou bem bonito aqui esse detalhe. Deu um charme todo especial. E... Agora eu vou mostrar pra vocês o lado direito, né? Que é o lado da frente da aplicação. Com a aplicação. Olha só, meus amores. Virei pra cá, gente, pra ficar o ramo virado certo. Senão ia ficar ao contrário, né? Olha que coisa mais linda que ficou aqui essa aplicação. Meus amores, coisa mais linda do mundo. Lembrando vocês, gente, que a aula dessa aplicação não está junto com a aula da capa de botijão, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição o link também pra vocês estarem fazendo aí a flor real, que é separada. As folhas e o botão é outra aula, porque tem outra flor junto aqui. E o lacinho é outra aula, tá? Esses cabinhos aqui, gente, lá na aula eu explico que é só você fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. A mesma coisinha, gente. Faz lá 30 correntinhas. Aqui eu fiz 30 correntinhas desse lado e desse lado aqui eu fiz 35. Porque eu queria que esse cabinho ficasse um pouquinho mais comprido. Se você não quiser, pode fazer só com 30. E é igualzinho isso aqui. É só você fazer as correntinhas e voltar com ponto baixíssimo, tá? E vai ficar assim, ó, essa lindeza aqui. Depois, fazer a colagem com fio de seda, que eu sempre falo pra vocês que eu também já ensinei como fazer a colagem com fio de seda. Aqui, ó, eu faço o cordão aqui, eu explico quantas correntinhas que eu faço pra vocês poderem amarrar e fazer o lacinho depois, tá? E olha, gente, ficou muito lindo aqui. Usei aqui a minha etiqueta lá da Wood Design Laser. Olha que coisa mais linda, que charme mais especial que deu aqui nessa peça. Lindo, lindo de viver, né? E essa pecinha aqui ficou finalizada, né? Muito bonito mesmo esse trabalho, ficou maravilhoso. É uma encomenda, eu tenho certeza que a minha cliente vai amar essa peça aqui. Valor de venda, Ivonete, você já falou tanto, mulher, não falou ainda por quanto que você vende essa peça? Gente, essa capa aqui, ela é um pouquinho mais trabalhosa do que as outras. Então, o meu valor de venda pra essa peça aqui é de 150 reais, tá? Lembrando que esse é o meu valorzinho de venda, é por quanto que eu vendo pras minhas clientes, tá? Você que tá aqui acompanhando, pode ser que você não gosta e acha que é muito caro, pode tá vendendo mais barato. É porque eu pago mais barato no meu material, então eu vou vender mais em conta. Pode vender, tá? Eu sempre falo aqui que eu passo o meu valor pras meninas que não tem noção de preço poder tá se baseando. Também não precisa seguir a risca, tá, gente? E as meninas que já tem aí prática, já sabe como cobrar as peças, né? Também elas gostam de saber por quanto que a gente vende, né? Então, esse é o meu valorzinho, tá? Você pode vender a tua aí mais caro, mais barato, isso fica a critério de cada uma aí, tá certo? Gente, é isso, então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho. Não esqueça de deixar aquele super like carinhoso e o seu comentário que é sempre muito bem-vindo. E já deixo aqui o convite pra você. Vai clicar no link ali da aula, já se inscreve lá no meu outro canal que é só de aulas, tá? Porque as aulinhas serão postadas todas lá a partir de agora. Tem aula aqui nesse canal? Tem, mas essas aulas vão ser todas colocadas lá no outro canal também. E as aulas novas irão todas para lá, tá certo? Então, é isso, amores. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.